Vem, oh Mestre do Amor Supremo criador Manda teu exército da paz Vem, com a tua comissão Misericórdia e retinão Vem com os teus anjos do céu Vem, oh Mestre do Amor Supremo criador Manda teu exército da paz Vem, oh Mestre do Amor Vem, preparar-nos pra batalha Vem, derrotar teus inimigos Vem, preparar-nos pra batalha Vem, derrotar teus inimigos Em cada canto deste lugar Seja um anjo teu a nos guardar Que em cada canto deste lugar Deseja um anjo teu a nos guardar Peço que agora você proclame Volte de onde você nunca deveria ter saído Não fique em minha casa Proclame isso Você não é dona de minha casa Eu sou filho do Altíssimo Proclame isso Nós somos uma família de Deus Você não tem direito de estar aqui Proclame isso no seu coração Proclame agora em sua casa Afasta-te Satanás De meu lar De minha família De todo o meu trabalho De tudo que coloco a mão Do meu serviço Do meus objetos de trabalho De tudo a qual você se apoderou De onde você estiver Afaste-se De tudo aquilo que pertence a mim De tudo aquilo que pertence a minha família Proclame em nome de Jesus Vem, Senhor e Deus da paz Tua fortaleza que se faz Vem com os teus anjos e arcanjos Vem, porquerupins e serapins E essa guerra terá um fim E seremos nós os vencedores Vem, preparar-nos pra batalhar Vem, derrotar teus inimigos Vem, preparar-nos pra batalhar Vem, derrotar teus inimigos Vem, derrotar teus inimigos Vem, derrotar teus inimigos Assim como São Miguel Arcântio Ao derrotar Satanás Na grande batalha Diga agora Você que é batizado Você que é filha de Deus Você que é filho de Deus Proclame isso agora Quem como Deus Quem como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Proclame isso Quem como Deus Ninguém como Deus Assim como São Miguel Arcântio Proclame sua casa Saia sobre sua casa Se você tiver água benta Jogue em sua casa Nesse momento Saia aspergindo água benta E cantando essa música Para expulsar tudo aquilo de ruim Que chegue a sua casa Seja inveja Seja espíritos ruins Que se afastem do seu lar Por seu lar é um lugar sagrado E nenhum inimigo Deve permanecer ou entrar Olá pessoal Tudo bem com vocês Meu nome é Débora Limeira Seja muito bem-vindo ao canal Música Débora Limeira E olha só Desde já Eu já te convido Se inscreve aqui Vem aqui Vem nesse canal Se inscreve Pois Esse canal não é um canal da Débora É um canal do Cristo Eu Eu Costumo dizer isso Porque eu faço Tudo Diante de Deus E por Ele Esse canal inclusive Foi feito através de oração Durante minhas orações Do texto Do Rosário E eu senti Nossa Senhora Tocar meu coração E pedir para eu fazer esse canal Para que eu pudesse Tocar as músicas Que eu tocava Durante as minhas orações Aqui no canal Eu tenho outro canal De humor E achava que não ia dar certo Mas por obediência a Deus Resolvi fazê-lo E hoje Está sendo porta do céu Para as pessoas Inclusive Se sentir no coração Que Esse canal pode ser Uma porta do céu Para a tua vida Se inscreve Compartilha Tá bom Porque saiba Que esse canal É do Senhor É de Jesus Cristo Não da Débora Mas de Cristo Ele serve para atrair Pessoas para Deus Compartilhe com seus amigos Tá bom Canal Música Débora Limeira E olha só Você que quer aprender violão De uma vez por todas Tem um link aqui na descrição Que vai te ajudar bastante Que Jesus te abençoe Infinito Infinitamente Eu até buguei a voz Que Nossa Senhora te acompanhe sempre Que abençoe sua casa Que essa música Possa ter expulsado tudo de ruim E faça dessa música uma novena Se você sentiu que é necessário Faça dessa música uma novena Cante ela todos os dias Coloca aqui esse vídeo Ouça ela todos os dias Isso não é um sinônimo de querer visualização não Porque eu sei que essa música do Frei Gilson Anjos em Ordem de Batalha Já ajudou muito a minha vida Em momentos que eu estava precisando De renúncias E eu sei que vai ajudar você também Então usa essa música como novena Essa pode ser eu Pode ser com o Frei mesmo Pesquisa aí Anjos em Ordem de Batalha Do Frei Gilson Mas usa essa música Para que ela expulse Porque essa é uma música Uma noção né Expulse tudo de ruim Da sua vida Tá bom? Até o próximo vídeo E eu te aguardo nele